Sei que é triste viver por aí Tendo a mangueira no seu coração Meu vício pelo rio me faz voltar Seja de onde for, no rio eu quero chegar Não se esqueça das coisas daqui A você eu não preciso falar Relembrar Pois sei que vou lhe ver por aqui Quando a mangueira passa Eu amo o rio de janeiro Lindo em qualquer estação Rio é o amor pela vida Olho o samba na avenida Veja que emoção Eu amo o rio de janeiro Lindo em qualquer estação Disso ninguém faz segredo Rio você foi desde cedo O Brasil de amanhã Sei que é triste viver por aí Tendo a mangueira no seu coração Meu vício pelo rio me faz voltar Seja de onde for, no rio eu quero chegar Não se esqueça das coisas daqui A você eu não preciso falar Relembrar Pois sei que vou lhe ver por aqui Quando a mangueira passar Eu amo o rio de janeiro Lindo em qualquer estação Rio é o amor pela vida Olho o samba na avenida Veja que emoção Eu amo o rio de janeiro Eu amo o rio de janeiro Lindo em qualquer estação Disso ninguém faz segredo Rio você foi desde cedo O Brasil de amanhã Eu amo o rio de janeiro Amém.